Professor da Denilson Bodequim, e vamos lá querida pessoa, vamos aprender mais um pouco. Professor da Denilson, compraram um GPS RTK usado, se dá que vale a pena? É quando é que vale a pena? O que é que eu devo cuidar? Três coisas que você precisa saber a respeito. É isso que nós vamos ver neste vídeo. Então vamos lá. E querida pessoa, a primeira coisa que você precisa saber é a respeito. Somente um kit RTK novo, é um kit RTK novo. Imagine o seguinte, você vai comprar de um carro usado. No outro dia, na outra semana, você descobre que o motor está com problemas. Descobre que a suspensão está ruim. Descobre algum problema, não é verdade? Então perceba o quê? Que é a mesma coisa. É somente um RTK novo? É um RTK novo. Pergunta. Quantos serviços você presta por mês? Um serviço, dois serviços, quatro, cinco serviços? E por que é que eu pergunto isso? Porque alugar um receptor de RTK, seja RTK, seja pós-processado, dá todo um transtorno, uma correria. E tira dinheiro do seu bolso. Se você vai postar, alugar por uma semana, custa em torno de dois mil até mais. Então perceba o quê? Se você tiver uns três, quatro serviços, já vale a pena comprar um GPS RTK novo financiado. Vai se pagar. Além disso, o que é que acontece? Ter um kit RTK com você é algo completamente diferente. Se torna muito mais fácil pegar serviços para prestar. Você pega nela, vai com a bunda da cadeira e corre atrás. Aliás, então como eu disse, somente um kit RTK novo, é um kit RTK novo. É possível hoje, por exemplo, ó. Aqui, só deixa eu mostrar. Este aqui, o CONNAV, né? Este aqui é um T300, mas o kit RTK T300 mais T30, mais a coletora R550 é com o Survey Master. Ou a coletora R200, daí com uma licença do Service CE, eu consigo financiar para você em 36 vezes. E você vai ter um kit RTK novo. Então, né? É uma análise que você tem que fazer. Opa! Se dá que não é mais em conta, eu conseguir um kit RTK novo. E ter todo o suporte da professora D. Nelson, né? Digamos assim, é umas brincadeiras à parte. Pegue e pense bem a respeito. Se dá que se você tiver um kit RTK novo, você não vai agir mais. Porque tem poder quem age, não é verdade? Então, das vezes, vale a pena comprar. Você vai ter uma alta tecnologia embarcada. Vai ter uma grande produtividade. E daí você corre atrás. Dá um jeito de pegar serviços para apostar. Dica 2. O kit RTK foi descontinuado? Isso mesmo. Por exemplo, Hyper Lighter Plus, né? Da Topicum. Há 10 anos atrás, era um kit RTK fantástico, fabuloso. Que produtividade. Que tator, não é verdade? Só que hoje em dia, já não vale mais a pena. Em 2018 ou 2019, os softwares foram descontinuados. É, enfim. É um kit RTK que já está defasado. Perceba isso. Perceba o que mais? Que é necessário, né? Suporte. Que é necessário peças de reposição. Porque o que é que acontece? Por mais robusto que o receptor seja, daqui a pouco, ó, ele tem botões, ele tem as capinhas aqui, né? É, para baterias. No caso deste receptor, são duas capinhas. Ele comporta duas baterias. Então, isso de tanto você tirar e colocar, e daqui a pouco tira e coloca, é, mal colocado, acaba quebando, né? Danificando. Cai no chão. É, você pisa em cima. É, tô alucinando aqui. Mas, enfim, perceba o que? Que é necessário ter, é, peças de reposição. Que você precisa ter de alguém. É, no Brasil, né? Que faça manutenção deste receptor, caso seja necessário. Então, cuide isso. Você vai ter, é, manutenção, até mesmo porque, como eu disse, pecinhas, né? Botões, coisa assim. Por mais parrudo, por mais resistente, que o kit RTK seja, é, pega sol, pega chuva, pega calor. É você apertando, quando vê dezenas, centenas de vezes por dia, os botões. É, passam-se, né? Cinco, é sete anos. E, em algum momento, você vai precisar, é, de alguma manutenção. Seja, como eu disse, de algum botão, é, de alguma capinha, é, aqui, né? De bateria, coisa assim. Cabos, é que são danificados, que são cortados. Então, perceba isso. Tem que ter peças de reposição, tem que ter manutenção no Brasil. O kit RTK usado, é, que você vai comprar, tem isso? Aonde é que tem? Por exemplo, no nosso caso, nós temos, é, toda, toda, uma estrutura de manutenção, em Minas Jedi, na Topo Mig. Eles tem lá, é, inclusive, é, receptores, né? predisposição e coisa e tal. Então, você não vai, é, daqui a pouco, ser desassistido. Então, né? Ponto 2, é que você tem que cuidar. Manutenção, é, também, se os hardware, software e software não foram descontinuados. Porque nós temos o quê? Nós temos o software de configuração do receptor, temos o software de processamento e ajustamento de dados, temos o software de coleta de dados. Perceba o quê? São diferentes software. E temos, também, né? O hardware. Então, cuide isso, querida pessoa. Pergunta 3. Qual a tecnologia embarcada? Perceba o quê? Que a tecnologia, ela evoluiu, é, rapidamente. O kit RTK, deu hoje, um kit RTK novo, a tecnologia embarcada dele, vai ser, completamente, diferente. de um kit RTK, é, fabricado, né? Há 10 anos atrás. Há 8 anos atrás. Por exemplo, é tilt, né? De 60 graus. como é o caso dos receptores da CONAV, da CONAV, da STONICS também, é, também, né? Tecnologia, de boqueio da interferência eletromagnética, o IMU, enfim, é, um kit RTK, fabricado hoje, a tecnologia embarcada dele, a tecnologia embarcada dele, vai ser completamente diferente, da tecnologia embarcada de um, de um RTK, né? Ou de um, é, par de receptores, pós-processados, fabricados, há 10 anos atrás. Então, como eu disse, se você tiver condição, de comprar um kit RTK novo, compre, é um investimento, que vale a pena. Então, pegue, pare, e pese muito bem. É, coloque tudo, na balança, né? Além disso, opa, é, o que que é melhor? Um par de receptores, pós-processado, ou um par, né? Um kit RTK. O pós-processado, não tem, a produtividade, não vai ser tão boa, quanto a produtividade, do RTK. Então, querida pessoa, é, neste vídeo, eu queria fazer estes pontos, para você. É, espero que eu tenha ajudado, um pouco, você. É isso, por este vídeo. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, é, deixa o seu comentário, aqui embaixo. Quando vê, né, com algum ponto, que eu me esqueci, de trazer no vídeo, também, se tem algum receptor, que você comprou, usado, e recomenda, e coisa e tal. É isso, um beijão, bem lá no fundo, do seu coração, e nós nos vemos, amanhã, na nossa, próxima, videoaula. Até mais. Tchau, tchau.